Senhor, eu preciso conversar contigo De falar da minha vida, sem mais que um amigo Seu amor é incondicional, sem ele eu não vivo Senhor, pra onde quer que eu vá, sempre estarás comigo Por mais que eu tente andar sozinho, eu sei que não consigo Seu amor é quem me traz a paz Para que eu possa caminhar e seguir meu almo certo Tua palavra me alimenta, é ela que me sustenta Quando eu estou no deserto Eu preciso conversar com Deus Só Ele pode quebrantar o meu coração Vou confessar os meus pecados Para que eu seja perdoado Tenho que liberar perdão Eu preciso conversar com Deus Só Ele pode quebrantar o meu coração Vou confessar os meus pecados Para que eu seja perdoado Tenho que liberar perdão Eu preciso conversar com Deus Eu preciso conversar com Deus Senhor, Senhor Senhor, eu preciso conversar contigo De falar da minha vida, sem mais que um amigo Seu amor é incondicional, sem Ele eu não vivo Senhor, Senhor Aonde quer que eu vá, sempre estará comigo Por mais que eu tente andar sozinho, eu sei que não consigo Seu amor é quem me traz a paz Para que eu possa caminhar E seguir meu almo certo Tua palavra me alimenta É ela que me sustenta Quando eu estou no deserto Eu preciso conversar com Deus Só Ele pode quebrantar o meu coração Vou confessar os meus pecados Para que eu seja perdoado Tenho que liberar perdão Eu preciso conversar com Deus Eu preciso conversar com Deus Só Ele pode quebrantar o meu coração Vou confessar os meus pecados Para que eu seja perdoado Tenho que liberar perdão Tenho que liberar perdão Tenho que liberar perdão